Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos saindo agora do hotel Laguna Praia Hotel aqui na Pajussara que a gente ficou essa noite. Estou pronto o sinal, tá? Aqui é a parte de trás do hotel, porque a gente estava o carro na garagem, né? Mas a parte da frente é do outro lado da avenida. Já fica também poucos metros da praia. Pronto, aqui. A gente está na rua. Pronto, aqui. Pronto, aqui. Pronto, aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto